Essa é a face de uma pessoa que já tá de saco cheio da faculdade. Oi gente, bom dia. Segundamos. Essa semana é uma semana muito importante na minha vida. Não na minha vida acadêmica, na minha vida como booktuber, porque enquanto eu gravo isso, tá tendo a semana do consumidor, né? E aí tá tendo aquela dita promoção, leve 3, pague 2 de importados. E assim, não devia, mas gastei. E minha defesa, é como eu falei em algum vídeo passado, eu evito comprar muito livro assim durante o ano pra poder aproveitar essas promoções. Então, essa é a minha justificativa. Mas eu vou levar vocês pela minha semana então, porque tem livro pra chegar e eu quero fazer unboxing. E falando nisso, também vou terminar livros essa semana. E um deles é Six of Crows. E faltam só 100 páginas pra terminar esse livro. E eu terminei numa parte muito decisiva da história, que eu fiquei assim... Com medo, preocupada. E eu tô amando esse livro. Eu tô amando, amando, amando. Eu... Mano, o caça. Como eu sou a própria louca da organização, hoje eu vou tirar uns minutos pra arrumar o meu reading journal e o meu planner. Eu tenho um vídeo só disso aqui no canal, então eu não vou ficar dando muito detalhe. Eu vou deixar o link aqui nos cards. Ok? Ok. Bom dia, gente. Na verdade, não é mais bom dia. Acho que já é boa tarde. É... Hoje, tá tendo uma promoção do Kindle Unlimited por R$1,99. E ela se estendeu pra quem não é assinante... Que é pra quem já era assinante. E eu queria agradecer muito todo mundo que tá comprando o meu link. Sério, de coração. Muito obrigada, vocês são incríveis. E também quem tá comprando os livros que entraram na promoção e da promoção de Leve 3, Pague 2. Vocês são tudo, tá? Vocês são tudo. O que temos pra fazer hoje, então? Hoje, duas horas, eu tenho orientação do meu TCC e depois eu tenho estágio. É... E eu já quero começar um livro. Só que eu ainda não sei qual que eu vou começar. Eu acabei de sair da minha orientação com o meu orientador. Porque eu tô na reta final desse TCC. E ele falou que tá tudo certo. Tá tudo... Tá tudo dando certo. Então eu tenho essa semana, somente essa semana que eu vou vlogar pra terminar. Pra amarrar toda a minha análise. Pra escrever a conclusão. Arrumar a introdução. E... E entregar. Eu nunca achei que esse dia ia chegar. Eu tô muito feliz. Mano. Finalmente. Eu acho que eu oficialmente terminei meu TCC. Tipo... Real, oficial. Eu só preciso arrumar uma questão que eu acabei de comentar com o meu orientador às 10h40 da noite já. Eu mandei um áudio pra ele. Ele falou que eu precisava arrumar uma coisinha bem pontual. E amanhã eu já vou enviar pra ele tudo. Vocês tem ideia do que vocês estão presenciando nesse momento? Eu não achei que esse dia ia chegar. Depois de um ano, eu terminei meu TCC. Mano. O que que eu faço agora? Bom dia, gente. Eu sinto que eu tô sempre aparecendo com a mesma cara de morta nesse vlog. Mas eu tô em casa e eu não tô saindo. E a gente tá numa pandemia. Então eu não vou passar maquiagem pra fazer vlog, tá? Vocês me perdoem. Comentei que eu terminei meu TCC, né? Mas assim... Eu já tenho alteração pra fazer. Mas tudo bem, não tem problema. Porque são coisas muito mais pontuais. Não tem tipo... Nossa, refaz um capítulo. Não é assim. São mais coisas pra acrescentar do que pra corrigir. Então, hoje eu vou finalizar isso. Vou... Fazer estágio também que eu preciso terminar uma arte pra enviar ainda hoje pra eles. E é pras minhas coisas estarem chegando já. Mas eu sei que a previsão de entrega tá pra amanhã. Mas podia ser hoje. E eu já não tive aula. A professora acabou cancelando. Mas... É isso, né? Irmãos à obra. Tô lavando roupa. Se vocês tiverem ouvindo um barulho de Magda de lavar. Mas... Eu não gosto de me achar em muitas coisas. Quer dizer, eu não gosto de me achar. Porém, tem uma coisa que eu preciso me achar porque eu arraso muito. Eu vou mostrar. Eu faço o melhor brigadeiro do mundo. Todas as minhas amigas de sorriso podem confirmar isso. Porque eu levava pra escola e... Eu faço o melhor brigadeiro do mundo. E... Não tem muito segredo. Mas... A minha receita vai continuar minha. Porque eu sou egoísta. Brincadeira, gente. É só você... Ao invés de usar o Nescau ou o Toddy, você usa chocolate em pó. É um pouco mais caro, mas o sabor é outra coisa. Sei lá, ele fica um tom um pouquinho amarguinho, sabe? E é muito gostoso e... Nisso eu arraso. Assistindo a lenda e comendo brigadeiro. Ah, amor! Chegaram coisas. Chegaram coisas. Vamos abrir, vamos abrir. Cadê meu tesouro? Aqui. Comprinhas de quando? Comprinhas da promoção de Lab 3 Pag 2 da Amazon. Em minha defesa, eu parcelei. E eu também não vou ficar comprando muito mais livro além desses que eu comprei agora. Vocês vão surtar comigo, então. Ai, meu Deus do céu! Tá. Ai, meu Deus, eu sou muito cadela da arte desse livro. Meu Deus do céu! Eu fiquei sabendo que esse livro não é bom. Mas... Eu comprei pela capa. Pra ser bem honesta. Porque eu acho ela muito linda. E eu também quero tirar minhas próprias conclusões da história. Então, já sei que não é bom. Já me falaram isso. Mas, assim, tô com... Tô tranquila em relação a essa questão. Vamos ver se vai ser bom mesmo. Nada melhor do que eu tirar minhas próprias conclusões. Nossa, mas eu achei que esse livro era o maior. De tamanho, assim, fisicamente falando. Ai, gente, eu sou muito cadela. Ai, tem mapa! Uh! Sou muito cadela da... Da Charlie Bowater, que é a pessoa que ilustrou a capa desse livro. Ai, que lindo! Esse verde! Ai, eu espero que seja bom, gente. Eu sei que já me avisaram que não é bom, mas eu espero que eu não gostar um pouco. Ai, meu Deus, esse segundo aqui. Vocês estão enxergando isso aqui? Meu Deus! Meu Deus! Ai, meu Deus, o livro do Nicolai! Eu já vi várias fotos desse livro. E eu sei que, tipo, esse é um daqueles livros que você paga um valor mais alto, mas você realmente tá pagando por um negócio bem feito, sabe? Um negócio de qualidade. É esse livro. Olha! Mano! Ele tem alto relevo. E o que mais me deixa, assim, desgraçada da cabeça é isso aqui, ó. Sabe? Mano. Uh! Tem uns mapas também. Eu amo os mapas dessa... Do Grisha Verso. Amo mesmo. E... Ai, vem muito aí. Vem muito aí! O último livro foi um surto que eu tive com o Rick. Se você já viu o vídeo dele de... 25 livros pra ler antes dos 25 anos, você já sabe de qual que eu tô falando. É... Mas a gente surtou. A gente leu a sinopse desse livro. E a gente, assim, entrou em crise. A gente precisava desse livro. E a sinopse, a premissa dele é muito original, sabe? Que é o quê? Seasons of the Storm. Que é... Não é muito conhecido esse livro. E eu esperava, honestamente, que ele ia ser maior. Mas, nossa, é um azul bonito. E... Eu tô muito curiosa por esse livro. É basicamente uma história em que a pessoa... Existem... É... Como se fossem pessoas representando cada estação. Como se fossem deuses de cada estação. E aí eles têm que se matar, basicamente. O verão... Na ordem das estações, sabe? Primavera, verão, outono, inverno. E aí acontece que duas dessas estações se apaixonam. Eu achei, assim, muito original essa premissa. E eu tô muito curiosa pra ler. Muito curiosa mesmo. Nossa, mas a letra é bem pequenininha. Não sei se é trilogia, mas eu sei que o segundo já tá pra sair. Muito em breve. A segunda caixa, então, é essa daqui. Ai, meu pai, eu não tô pronta. Eu espero que não tenha amassado nenhum livro. Porque se amassou, eu vou ficar com muita raiva. Ai, meu Deus, já dá pra ver. Ah, não. Eu não consigo nem segurar. Vocês estão vendo isso aqui? Ah, o tamanho desse livro. Mano, eu jurava que ele não ia ser tão grandalhão assim. Mas se bem que a de São Brasileira, que eu tenho também, é gigantesca. Eu não sei se eu tô surpresa. Mas... Que novidade, né? Cadelinha de Sarah J. Maes comprando livro de Sarah J. Maes. Gente, eu não consigo abrir esse negócio. Que horror. Então, cá estamos nós com o dito Crescent City, da Sarah J. Maes. Ele veio com uns negócios na capa. Parece que saiu um pouco do dourado que tem aqui na lua. Não sei se dá pra enxergar. Mas isso não tem problema, porque acho que isso é detalhe. Ai, ele veio com arte dentro. Ai, gente, eu achei... Essa minha edição aqui é americana. Eu sei que a Britânica, ela é toda vinho. Ela não é nem vermelha, ela é vinho. E o quê? Eu comprei por quê? Vou ler junto no Projeto As Travars. Eu já li esse livro em português, mas eu quero ler em inglês. E vai ter a leitura dele agora no primeiro semestre desse ano. Eu não lembro agora qual que é o mês que ficou, mas as informações estão aqui na descrição. E... Eu tô muito, muito ansiosa pra voltar pra esse universo, porque eu realmente amei muito essa história aqui. Nossa, e é pesado esse livro. Ai, meu Deus, o segundo! Esse momento aqui. Quem me acompanha desde o ano passado, sabe do sofrimento que foi pra chegar até esses livros. The Dawn of Thieves, que é o segundo e último livro da duologia The Dawn of Thieves. Eu li esse livro ano passado, em e-book, o primeiro, né? Li o primeiro em e-book ano passado. E eu tava salivando porque eu simplesmente não encontrava a edição brasileira dele pra vender. E aí eu surtei e falei, beleza, eu vou comprar em inglês mesmo. Daí eu comprei o primeiro livro, eu tô com ele aqui. E aí eu aproveitei essa promoção que teve, porque eu já tava querendo, eu não li o segundo ainda. Eu já tava muito ansiosa pra ler o segundo, então... Sei lá, só fez sentido, sabe? Eu tô vendo que ele veio com o amassadinho aqui no canto, mas acho que se eu... Se eu tentar desamassar, ele não vai dar ruim. Então, talvez depois eu tente desamassar esse detalhezinho. Aqui em cima, normal. Uuuuh! Eu tô preocupada! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Olha que... Ai, eu tô muito ansiosa pra voltar pra essa série, eu preciso saber como é que isso aqui termina. E por último, mas não menos importante, o aclamado, o aclamado, o dono. Ai, meu Deus do céu, que dia feliz, que dia feliz. Eu já comprei Jane of Iron, eu acredito que ele vai chegar ainda hoje. Eu quero ter toda essa trilogia em inglês, então... Aproveitei essa promoção, que ficou tudo muito mais em conta. Leve três, pague dois. Então... Gente, que livro gigantesco! So... So... Meu primeiro livro hardcover da Cassandra Clare. Que sabor! Gente, essa edição tá muito linda. Tá muito, muito, muito linda. Uuuu, o metalizado é... Mentira! A edição que eu comprei é a edição de condicionador. Que é a primeira edição. Eu não acredito... Eu jurava que tinha acabado já. Ai, meu Deus! Isso foi elevado por um outro patamar, porque eu não esperava que ia ser a primeira edição que eu ia pegar, porque, né, já faz muito tempo que lançou esse livro. Mas é a primeira edição. Gente, como assim? Tá, eu não tava esperando por esse tombo aqui. Essa é a primeira edição. Sabe por que que é a primeira edição? Por causa disso aqui, ó. Os meus bebês. Todos eles. E o bom... Nossa, eu não sabia que a diagramação era grande, assim. Nossa, tranquilo demais. Eu tô até pensando em reler pra poder ler o China Vyron. Será que devo? Eu acho que eu devo. Tá, peraí, deixa eu tentar pegar todos aqui. Porque esse é o momento que não vai acontecer com muita frequência agora nos próximos meses. Que é o quê? Book haul. Não vai ter mais tanto isso. Porque, como eu falei, eu parcelei tudo isso aqui. É... Então... Ficaremos uns meses sem comprar livros, não é mesmo? Ficaremos. Ai, meu Deus! Nossa, que dia feliz. Meu Deus do céu. Eu amo as promoções da Amazon. É pra isso que eu junto todo o dinheiro do ano, sabe? É pra isso. A few moments later... Isso aqui foi um perrengue que eu tive com a Amazon, que eu tinha colocado o endereço errado. Jesus Cristo! Esse livro é muito lindo! Não veio nem um pouco amassado. Que orgulho! Gente, que livro lindo! Azul! Eu tô apaixonada com a beleza dessa jacket. Porque é um metalizado, mas é tão sutil. Deixa eu pegar a Chain of Gold aqui. Gente... Gente... Que sabor! Não é mesmo? Eu acho que o metalizado desse segundo aqui, ele é bem mais sutil do que a de Team of Iron. Team of Iron reflete muito mais. Mas assim... Eu tô... Muito apaixonada por essa jacket. Eu tô muito apaixonada por essa capa. Vem aí, gente. É só o que eu posso dizer. Bom dia, gente! Sabadamos, né? Eu já faxinei a minha casa. Eu já fiz uma hidratação no meu cabelo. E eu vi que eu fiz o unboxing aqui nesse vlog, mas eu não mostrei como é que ficaram os livros. Porque eu trouxe os livros da casa da minha mãe lá em São Paulo e eu trouxe pra cá. Então eu vou mostrar pra vocês, pra vocês terem uma noção de como é que tá. Em minha defesa, eu não tenho uma estante. Porque daqui a alguns meses eu vou sair desse apartamento e eu vou voltar pra São Paulo. Então não faria sentido comprar uma estante agora só pra depois desmontar. Então, eis a estante. Então eu botei todos os meus hardcovers que eu trouxe aqui no canto, porque eles não quebram, né? Ao contrário dos paperbacks. Esses aqui são os meus nenéns. E eu preciso urgentemente ler Crooked Kingdom. Enquanto eu gravo esse vlog, ainda não comecei. Mas assim... Eu não vejo a hora de pegar esse livro aqui pra ler. Bom dia, gente! Como é que vocês estão? Eu tô falando como se eu estivesse fazendo story, né? Eu acabei de perceber isso. Hoje é domingo e eu passei a última hora. Agora é 11 e... 11 e 15. Eu passei a última hora lendo o quê? Tô ouvindo alvorecer. Nossa, eu tô tirando o ângulo da câmera completamente. Tô em 41% atualmente. Não cheguei na meta ainda que a gente pulou pros destronados até esse dia de hoje. Que é o capítulo... Até o capítulo 28. Tem que ler o capítulo 28. Até o capítulo 28. Mas... Hoje tem live dos destronados. Então, talvez eu chegue na meta e se bobear eu até passo dela. O que é muito bom. Porque aí eu já posso pegar outros livros pra ler. Porque eu não vou tá... Atrasada, vamos dizer assim. E aí durante a semana eu pego outro. Provavelmente eu vou pegar Chain of Gold. Que eu vou reler pra poder ler Chain of Iron. E eu tô muito, muito empolgada pra esse livro aqui. Porque ele tá muito bom. E eu não tava achando que ele ia ser bom. Mas ele tá sendo bom. Paulo. Paulo Maddox. Você tinha razão. Você tinha razão. Paguei a minha língua. Paguei a minha língua. Porque é simplesmente... Irene Towers é tudo. Entendeu? O Kale. Eu nunca achei que ia falar isso. Mas o Kale, ele também é tudo. Então... Meu Deus. A minha saúde mental. Ela não aguenta. Enfim. Eu vou finalizar o vlog por aqui. Porque eu acho que essa semana foi muito... Sem muitos acontecimentos. Então, talvez em breve eu traga mais vlogs pra vocês. Então, é isso gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo completamente aleatório. E me conta aqui embaixo o que você tá lendo. Se você tá participando do Astra Vars ou dos Tronados com a gente. Me conta também, porque eu tô muito empolgada pra saber o que você tá achando dos livros que a gente tá lendo nesses dois projetos. Você que tá participando, obviamente. Então é isso gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou dá um like. Se inscreve aqui embaixo. Me conta qual livro você tá lendo agora. E é isso. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.